Gilda, eu posso lhe fazer uma pergunta? Sobre o quê? Bem, eu estou curioso pra saber como é que vai indo a sua relação com o Carlos. Muito bem. Ele é homem muito maduro. Me deixa muito segura, muito confortável. Eu não acredito. O quê? Que você esteja envolvida, apaixonada por esse sujeito. Ai, João, João... O que é que você viu nesse cara, Gilda? Olha aqui, eu aceitei vir esse jantar porque achei que nós íamos discutir detalhes práticos da nossa separação. Se fosse pra eu responder a um interrogatório sobre minha vida particular, eu teria recusado. Vem, Jaco, eu tenho uma surpresa. O que é que é isso, Francisco? Começa, me parecia. Gostou? Não, não. Champanhe, não. Nem adianta. Eu não vou tomar champanhe. Mas, Jaco... Francisca, eu vou me casar com a Marília. Isso é definitivo. Tá. Pode casar. Tudo bem. Isso não tem importância nenhuma. Mas, será que a gente não pode nem se despedir? Poxa, será que nem isso eu mereço? Você tá fazendo chantagem comigo. Por favor, Jaco, a gente senta, come um pouquinho, toma só uma tacinha de champanhe e pronto. Eu te deixo em paz. Bom, tá bom. Eu vou tomar uma tacinha de champanhe e depois eu volto pro bar da polaca, tá bom? Tá bom. Uma. Essa. Ah, obrigado. Ah, Gilda. Você é uma mulher muito especial. Ainda bem que, depois de tantos anos, você notou isso. Tanto notei que eu me casei com você. Ah, João, para com isso. Eu não resisto, Gilda. Sabe, eu fico lembrando do nosso casamento. Nós sempre tivemos uma relação tão forte, tão... Você me atrai muito, Gilda. Eu morro de saudades de você. Sabe o que você quer de mim? Você quer variar. Você não suporta monogamia. Não suporta viver só com uma mulher e quer fazer de mim uma amante ou sei lá o quê. Eu não sou mercadoria. Eu não estou disposta a pequenas aventuras, doutor João Fontana. E se você quer saber, eu estou cheia de você e da sua imaturidade eterna. Dona Paula. Será que não está na hora da senhora descansar um pouquinho? É. Acho que sim. Estou tão deprimida com aquelas coisas que nós vimos na televisão. Meu Deus do céu. Dona Paula, o que a senhora esperava de uma pessoa como a Elisa, Dona Paula? Se eu pudesse, eu cavava um buraco e entrava lá dentro e sumia de vergonha. Pô, não pensa naquela mulherzinha, não. Vai descansar, vai. É. Você me leva para a cama? Levo. Quer também que ponha pijama e contes uma história para você? Quero. Vem. Tchau. 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 Tchau.